7 E nós vamos ao pulo, tudo pronto? Oitavo do programa, talvez agora A atenção foi dada a partida para o oitavo paro do programa, avança Nilmar, avança lá por fora o Light White E o Nilmar vai tomando a ponta, vai sacando um corpo inteiro de vantagem Light White lá por fora em segunda Avança pelo meio, zoado, avança por dentro, juízo certo, juntamente com o logaritmo, quatro animais vão brigando pela segunda colocação E o ponteiro é o Nilmar lá por fora, zoado, passou para segundo, Light White na sua esteira, passou para terceiro Em quarto, vai atuando o juízo certo, em quinto, pelos paus, o logaritmo, em sexto, prosa, em sétimo, colibale Na última colocação, Luna Gold, e os animais vão terminando a reta oposta, vão entrar pela grande curva E o Nilmar tem a ponta, o zoado avança por fora e tenta a primeira, vão se aproximando da reta final E o Tudilhão, Light White, botou a cara, contornam a curva de chegada e entram pela reta final O Light White avança por fora e vem tentar a primeira colocação Light White por fora, vai avançando na luta pela primeira colocação, lançado, linha 3, 4, zoado, tenta melhorar Vão cruzando a seta dos 300 do vencedor e o Nilmar tenta voltar lá por dentro Cá por fora, avança agora com o caminho logaritmo, na luta pela terceira, o logaritmo avança por fora Vem lutar pela segunda colocação, na ponta, o Tudilhão Light White Ele mantém cabeça, pescoço meio, corpo de vantagem, um corpo inteiro de vantagem Cá por fora, logaritmo em segundo, vão cruzando a seta dos 100 do vencedor Cabeça pro Light White, cruzam a faixa final, Light White, logaritmo Depois zoado, ou colibale, ou juiz do certo até os demais Vamos aguardar o placar Música